Olá lindos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar desse livro maravilhoso que eu me apaixonei, Corte de Espinhos e Rosas. Esse é o primeiro livro de uma nova série da mesma autora que escreveu Trono de Vidro. Eu ainda não li os livros, mas vejo que eles têm muitos comentários positivos. E não podia ser diferente essa nova série também. Primeiramente eu me apaixonei por essa capa, olha que linda esses contrastes de rosa com roxo e azul. Essa gama de cores é minha paixão, eu adoro. E também o que me fez comprar o livro foi saber que tinha alguma coisa a ver, alguma lembrança de Bela e a Fera. E como tudo que é relacionado a contos de fadas, eu fico muito feliz em ler e quero conhecer, então eu não podia deixar de comprar esse livro. A história é uma mistura entre raças, humanos e seres mágicos. Disputa de reinos, poder, guerras, amor e uma pitada de contos de fadas. Sim, a gente consegue notar que tem uma inspiração em Bela e a Fera, mas também, numa pequena parte, eu consegui também sentir um pouquinho de Branca de Neve. Aqui existe um muro que divide os dois mundos, os dos humanos e os dos féricos, que são esses seres mágicos. Não é permitido que nenhum e nem outro atravesse a muralha, porque para os humanos os féricos são muito perigosos, apesar de que antigamente eles batalhavam juntos. A história começa quando a nossa protagonista, por um acaso do destino, precisa atravessar a muralha e se deparar com essa convivência com os féricos. É aí que tudo começa e que vemos o que vai acontecer com ela e como é essa história, o que é essa guerra, por que eles estão separados. Uma coisa que me deixou com uma leitura super fluida foi que os capítulos são bem curtos. Tem alguns capítulos só de duas, três páginas. Isso é muito bom porque os cortes são ideais para não cansar a leitura e tu acaba até lendo mais rápido, apesar do livro ser um pouco grande. Não tão grande quanto o segundo, que é ainda maior. No começo pode ficar um pouquinho difícil de entender, porque são várias coisas, são vários reinos, vários nomes mais complicados, várias situações, mas depois tu pega o ritmo e flui naturalmente. É muito empolgante, emocionante e vai fazer até você se questionar de que lado da história você está. Quem é o vilão? Será que essa pessoa é ou não é? E o que acontecerá com a nossa protagonista? Ao final do livro você só vai pensar, meu Deus, como vai continuar essa história? Espero que vocês tenham gostado da dica. Me digam se vocês já leram esse livro, se já leram o segundo também. Eu estou louca para ler, mas ainda não comprei. Quero ver se eu compro logo para começar a ler. Espero vocês no próximo vídeo. Até!